O porco e o milhafre eram amigos inseparáveis. Mas o porco era um amigo muito chato. Estava sempre de roda do milhafre. Eu quero ter umas asas como as tuas. Se tu fosses meu amigo fazias-me umas asas. Eu queria voar contigo. Imagina lá, nós os dois lá em cima. A ver tudo, assim ao pé das nuvens. As pessoas pequeninas e os cumes das montanhas. É que era, vá lá. É que ele era mesmo chato. E então o milhafre, como bom amigo que era, decidiu, sim, fazer as asas ao amigo porco. E então começou a sua busca por penas. Começou a apanhar uma pena aqui, outra ali, outra acolhi. E quando já tinha um montão de penas, começou a colá-las uma a uma no corpo do amigo, com cera. Dali nunca mais iriam sair. Colou penas nos braços do porco, nos ombros, na peitaça. E depois, depois começou os ensinamentos, não é? Voos rasteiros. Depois, voos médios. E por fim, o porco estava basicamente a fazer voos mais altos. Estava a voar. O sonho estava-se a concretizar. Os dois melhores amigos lá em cima a voar. Ao pé das nuvens e a virem as pessoas pequeninas caem em baixo. Os cumes das montanhas. O porco sentia-se tão confiante. Tão confiante que voava cada vez mais alto. E mais alto. Cada vez mais perto do sol. Tão perto, mas tão perto que a cera, com o calor, começou a derreter. E então começaram, olha, as penas a cair. Uma a uma. Caiu uma pena aqui. Uma pena ali. Uma pena a colir. Até que... Não! Caiu o porco de focinho no chão, estateladíssimo. E ficou irritadíssimo com o seu ex-amigo milhafre. Mas como é que tinha sido possível o melhor amigo fazer-lhe uma coisa destas? E até hoje diz-se que um porco, quando presente um milhafre sobrevoar ali perto, fica furioso, mas furioso. E é assim, é por isto mesmo, por esta história toda, que os porcos têm o focinho todo achatado. E aí, o que é que tem sido possível? Obrigado.